Galera, estamos aqui na turma oficial, né? Depois aí, galera, que eu postei o vídeo aí no canal aí, né? Sobre aqueles tantos lá, né? De mato que os cabras arrancaram lá, né? E estão arrancando, viraram o filho da beleza, rapaz, aqui, ó. Estão se matando aqui, ó. Isso aqui, galera, é onde a turma oficial mora aqui, ó. Deus ajude, né? Que essa parte aqui eles preservam, né? Que eu não sei ainda, né? Vamos ver os próximos capítulos na frente, né? Eles estão aqui, ó. Hoje ele não saiu nem com o filho da beleza, ó. Os cabras estão aqui trabalhando, ó. Fez um curral ali, galera, ó. Vem na onde eu mostrei ali uma vez ali que tá parou na onde a gente passar, vai. Tá bem por ali. Tem um bezerrinho preso ali dentro ali. Provavelmente é pra tirar o leite, né? E vamos ver, né? O que vai dar aí no próximo capítulo, né? Só sei, galera, de uma coisa, né? Que meus amigos aqui estão ficando cada vez mais, né? Vulneráveis, né? Digamos assim, né? Porque não tem nenhum dos bichinhos que esconderem mais, rapaz. Porque as únicas moitinhas de mato que tem, né? Que eu já mostrei pra vocês aí no canal aí. E vamos ver aí mais na frente aí, né? Que eles vão cortar mais ou não. Só Deus sabe, né? A gente vai mostrar aí no canal aí, né? Isso, galera. Se o saguinho, né? Não se mudar daqui, né? Porque se acabar essa moitinha de mato aqui, que eu mostro pra vocês aqui, ó. Provavelmente, né? Ele vai procurar outro habitat, né? Outro lugar, né? Não tem outra espécie morando, né? Outra espécie não, no caso. Não tem outro saguinho, né? Habitando naquele lugar. Porque se tiver algum bando já habitando naquele lugar, né? Ele não pode ficar, né? Isso aí só vai dar briga e confusão, ó. Porque, como você já sabe aí, né? Não tem saguinho na área, né? Ele não deixa nenhum outro invadir, né? Porque ali é o território deles, né? É que comanda eles, né? Então é assim, né? Se ele chegar, provavelmente, se ele perder esse território aqui, galera, ó. Ele não vai ter pra onde ir, né? E fica mais vulnerável, né? Porque aqui, cara, tem muito gavião, né? Muito carcará. Não sei se é o mesmo, né? Eu acho que cada um é uma espécie, né? Mas são tudo parecidos, né? É águia, né? Caçadora. E esses bichinhos aqui são presas deles, né? Principalmente, rapaz, os filhotes, né? Porque esses bichinhos aqui, rapaz, ficam muito expostos, né? A predador, né? E a seres humanos também, né? Que não tem um bicho mais ruim do que seres humanos, né? Porque esses bichinhos aqui, galera, tem amor, né? Seres humanos não. Não tem ganância. A maioria aí tem ganância. Querendo ricar, né? E de toda maneira, né? Mas mesmo, né? Deus sabe o que faz, né? A gente aqui tá morto, tá aqui os bichinhos aqui, ó. E fica até ruim pra mim gravar, né? Porque de repente eu chego aqui. Tá o rapaz aqui que diz que alugou o terreno, né? Botar gado. Fica até ruim, né? Porque ele pensa que ele tá malinando um gado, malinando alguma coisa que ele deixa aqui, né? Fica chato pra caramba, né? Mas é assim mesmo, né? A gente vai ver aí os próximos capítulos. E nosso amigo filhoto tá aqui, ó. Vamos falar da alegria, ó. Nosso amiguinho aí, ó. Tá com fome, meu filho, tá? Se eu pegar e dar comida pra vocês, eu peço que vocês estão morrendo de fome. Dá um pouquinho de água, né? Vou mostrar aqui que ela avisa pra vocês, né? Minha amiga avisa. Que ela tá se recuperando. O pessoal fala pra eu dar comida pra ela, né? Mas eu dou bastante comida pra ela, né? Eu como bastante, ó. Olha aqui, ó. Tá certo, tá bonita, velho, bicha, viu? Tá até bonito, ó. Pelinho mais, tá ficando mais bonitinho, ué? Rapaz, tá ficando bonitinha, né? Tá se recuperando, né? A boquinha tá toda melada, ué? Tá comendo alguma coisa, né? Que galera, daqui a pouco eu vou mostrar aqui no final do vídeo, né? O bezerrinho que tá preso ali no curral que eles fizeram ali, ó. É bom, galera, deixar os seus vídeos aí. Que gosta desse saquinho, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Deixe o like aí pra nós aí. E dê a sua opinião aí, galera. O que vocês acham aí, né? Desse desmatamento, né? Não só aqui, né? Mas toda a região aí eu acho que tem desmatamento, né? Mas aqui na região, né? Corre frouxo, fazer que nem a história, né? Esse aqui é enxeridinho, ué? Ele tomou água na boca da garrafa, ué? Olha o jeito dele aí, galera, ué? Eita, meu Deus do céu, que cedo do filho da beleza, né, rapaz? Só você mesmo tomando água na boquinha da garrafa, ué? Coisa linda aí, ué? E assim, né? Eu faço o que posso pra ajeitar ele, né? Teve um comentário aí do tal de uma Mônica, né? Se eu não me engano o nome dela é Mônica, né? Dizendo que eu tô expondo o saguinho, né? E ganhando dinheiro com o saguinho Aí eu respondi pra ela, né? Se eu quiser ver dinheiro no meu bolso Eu levanto até 4 horas da manhã 4 ou 3 horas da manhã Pra chegar aí e trabalhar Se não for isso, eu não vejo dinheiro no meu bolso não, né? Porque eu tenho que trabalhar pra ter isso aqui, ué? Isso aqui, galera, eu só gravo, né? Porque tem gente que acompanha nós aí E eu comecei a gravar uns vídeos aí, né? E o pessoal começou a gostar Eu gravo pra essas pessoas, né? Aqui, galera, não tá dando dinheiro, né? Se tiver dando dinheiro, não tá chegando pra mim, né? Porque até agora O único vídeo que tá dando visualização, galera É só os vídeos curtos, né? E os vídeos curtos, rapaz, é um centavo Cada mil visualização Faça conta aí quanto vai dar Não dá nada praticamente A minha charia que dá Aí agora, pra mim chegar Ter algum dinheiro no meu bolso, né? Eu tenho que levantar todo dia 3 horas da manhã 4 horas da manhã Pra chegar e trabalhar, né? Pra ter o sustento da minha casa E da minha família, né? Eu não vou estar esperando aqui O dinheiro de ninguém, né? Aí eu perguntei, né? Se ela quiser depositar algum dinheiro pra mim Deposito, né? Que eu agradeço, né? Porque de outra maneira Eu não tô vendo dinheiro fácil, não Ela tá aqui na minha mão, não Só trabalhando Fazer aqui na história, né? Agora eu peguei aqui A banana aqui Oxê É brincadeira, rapaz Eu peguei a banana aqui Você tá doidinho, rapaz Venha Olha Eita Filho da beleza, rapaz É brincadeira, rapaz Meu amigo filhote, né? Ficou doidinho, rapaz Porque eu peguei a banana aqui Aí eu fiquei luz da árvore, olha É brincadeira, rapaz Ô, meu Deus do céu Outra aqui, olha Ah, fome do filho da beleza Eu acho que ele não tá comendo direito, não, rapaz Porque a gente tá saindo mais, né? Porque tem gente trabalhando aqui na região Na área dele, né? Ele fica com medo, né? Ele chega a sair, né? Ainda com o predador, né? Chega aqui perto da árvore, né? Que o bichão tá todo doido aqui Pulando aqui no chão, né? Chega aqui perto da árvore, olha Que beleza aqui, olha Aí, galera, referente, né? Que eu tava falando aí A gente tá pondo vídeo Do canal mesmo, né? Vídeo antigo Tem vídeo até de dois anos aí A gente tá recortando e colocando, né? Tem uma chuva aí Que eu botei com o bichinho moiado, né? As pessoas pensam que tá chovendo aqui, né? Tá chovendo aqui pra nós aqui, né? Mas aqui já tá uma seca Do fim da beleza, né? Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá Mas aqui dá pra ver aí, olha Olha como que tá aqui, galera Dá um giro pra vocês verem aqui, olha Olha a secura que tá aí, olha E eu pensava, rapaz Que o pior pro saguinho era seca, né? Mas o que eu acho que é o pior pro saguinho, galera É o desmatamento, né? Como eu falei aí Mostrei a turma de zarôinho No vídeo aí Que não tem mais mato pro bichinho ficar, né? Daqui uns dias, né? Vai desaparecer todinho esse bicho aqui, olha Porque Fica fácil, né? Pra predador E pra seres humanos, né? Pegar os bichinhos, né? Como eu já falei aí Pode dar um tiro no bichinho Fazer mal, né? Pra fazer mal, né? Isso aí é um pessoal de coração ruim, né? Coração amadoso, olha Olha, brigando com a bicha aí, olha Opa, meu Deus do céu E meu amigo filhote aqui Acabando, acabou nada, né? Ei, meu amigo filhote Você tá comendo o filho da beleza aí, olha Esse aqui, olha É ali daqui, olha A barriga dela como tá, olha Da filho da beleza, viu? Pra eu mostrar pra vocês agora O bezerro preso ali no curral, né? Agora eu não sei como é que eu vou gravar, né? E vou ter que mudar a minha estratégia, né? Acho que o único jeito Pra vir aqui pra gravar aqui Pra ninguém ver Vai ser medir, viu? De manhã nós estamos aqui, né? Tirando leite E de tarde estamos partando, né? Aí eu vou ter que achar um jeito aí, galera Pra achar outro horário, né? Pra gravar, né? Vai ser meio ruim pra gente, né? Mas a gente vai ver aí, olha Olha Eita, meu Deus do céu Comeu tudo, olha Ficou só a bicha aqui Nas minhas costas, olha Enganchada, olha Sem nada, olha Olha como tava ficando bonito aí, olha Olha o pelo dela, olha Não sei se dá pra ver, galera, olha O carcará ali, arrasgando ali, olha Quero já mostrar, galera O curral com o bezerro dentro Olha o fogo do filhote lá, galera, olha Virado da filha da bolinha chorando ali Virado na pega Chorando porque um pegou o gafanhoto E não deu a ele, olha Ele já vem dar, olha Viu que lá não saiu nada, olha Já vem correndo de novo pra cá, olha E aqui sabe que aqui tem uma bananinha Pra ele comer, olha Lá ele vem, olha É, meu filho É que a comida é aqui, olha É, acabou de chegar, né, meu filho Não é filhote mais não Já tá adolescente já Tá grande já Vamos aqui mostrar agora o curral Pra vocês verem aqui, olha É seca aí, galera Como tá aí, olha Vamos mostrar de longe, né Porque ninguém sabe, né Às vezes quem sabe lá o cabra aí Viu a gente passando por aí Deve estar escondido aí por aí, né É assim mesmo, né É a fonte do sagrinho, olha Tá quase seco, olha Tá ali embaixo, olha Olha o quadrozinho aí, galera, olha Olha um bezerrinho preso aí, olha Só tem um bezerro também, né Vamos ver aí, né Se o cabra não vai ficar com a gente, né A gente vai fazer meio De ninguém ver a gente chegando aqui pra gravar, né É assim mesmo, né Valeu, galera Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau